Legal. E ser Spalla? Para conseguir chegar lá, o que você acha? O que você acha que faz a diferença? Posto que é óbvio que um Spalla tem que ser um instrumentista de altíssimo nível, que domina perfeitamente seu instrumento, que domina as sonoridades, que domina a produção do som, que domina os vários estilos, sabe como abordar Mozart, como abordar Tchaikovsky, as diferenças entre eles, que tem opiniões formadas sobre interpretação, por exemplo. Posto tudo isso, o lado musical, instrumental, eu acho que a diferença de um bom Spalla para um grande Spalla é todo o resto. É todo o lado extra-musical, seja o lado que diz respeito a ligações culturais entre música e outras formas de arte, para mim é importantíssimo. como você pode tocar e liderar, assim falou Zaratustra de Strauss, sem conhecer, sem saber do que se trata. Ou pelo menos sem ter a curiosidade de ir ler um pouquinho do Nietzsche, assim falou Zaratustra de Nietzsche. Dom Quixote de Strauss, sem saber do que se trata. Bruckner, essa sinfonia, essas catedrais sonoras, sem conhecer ou sem ter a curiosidade de conhecer as catedrais góticas da Alemanha, da Áustria, onde Bruckner se inspirava. Ou seja, todo um interesse artístico-cultural que vai muito além da música, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tem que tocar as notas, as dinâmicas escritas, tem que ter uma compreensão muito mais completa do que a música. Se você pensa, os grandes compositores, aqueles que são nossos ídolos, os grandes compositores sempre se inspiravam e dialogavam com as outras formas de arte, sempre, sempre. Então, nós, para entender e para liderar numa orquestra um grupo de músicos tão heterogêneo, tão diferente, diferente, nós precisamos ter uma noção desse, do que tem em volta dessa obra musical. Esse é um lado. E o outro lado muito importante é o lado psicológico. Você é um líder. Você é um líder de um grupo, como falei, heterogêneo, de um grupo de 100, mais ou menos 100 pessoas, 100 cabeças pensantes, com opiniões diferentes, com vidas diferentes, com problemáticas diferentes, alguns mais complicados, alguns mais simples de se lidar. Tem aqueles sempre polêmicos, tem aqueles sempre mais tranquilos. E o lado psicológico de um líder é importantíssimo saber como lidar com cada um dos teus colegas. Porque você, como líder, tem o dever de tentar fazer com que cada um, na hora de sentar num palco, na frente de um público, cada um possa dar o melhor de si. E para que cada um possa dar o melhor de si, você tem que saber como colocar essa pessoa, motivar, tranquilizar, deixar à vontade, mas ao mesmo tempo exigir quando precisa exigir algo. Essa questão é muito difícil. Precisa de uma capacidade psicológica que ninguém te ensina nos conservatórios. Eu nunca, nunca, não existe uma escola que te ensina a liderança. Aliás, foi muito interessante uma única vez em que eu participei de um festival, desses festivais que tem, foi um ano na oficina de Curitiba, que eu dei a ideia, que foi muito bem aceita, de fazer um curso para Spala. É uma coisa muito específica e foi muito interessante, porque abordamos justamente essas coisas, esses conceitos, essas ideias, que não são geralmente abordadas nos conservatórios. Porque o conservatório ensina a tocar bem. E os bons professores ensinam a estudar bem. E os bons professores ensinam, talvez, te dão uma ideia geral de que, talvez, seria importante você ampliar os seus conhecimentos sobre a arte, sobre outras artes, artes figurativas, literatura. Mas não chega a ser tão aprofundado isso.